Meu gatinho manhoso Quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Meu gatinho manhoso Um beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Eu te amarrar na minha cama